Olá, o Educação no Ar está começando. Hoje vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, sobre um programa para a melhoria da aprendizagem no ensino fundamental e sobre uma oficina dentro do Ministério da Educação para avaliar a efetividade dos programas da pasta. O parecer e a minuta de resolução da etapa referente ao ensino médio da Base Nacional Comum Curricular foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, CNE, aprovou o parecer e a minuta de resolução da Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio. O texto original foi entregue pelo Ministério da Educação, ao CNE, em abril deste ano e, desde então, foi submetido a audiências públicas em diferentes regiões e recebeu contribuições da sociedade. O documento se soma à etapa da BNCC, do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, homologada no ano passado. Pela primeira vez, o país vai contar com uma normativa nacional que define o conjunto de conhecimentos essenciais e indispensáveis a crianças e jovens. Isso vai contribuir para diminuir as desigualdades educacionais entre os estados e promover a qualidade da aprendizagem. Você tem um ensino médio que não é mais aquele ensino médio igual para todo mundo e nem totalmente estruturado, porque ele precisa trabalhar com diferenças que existem tanto do ponto de vista regional como até individual do próprio estudante. Isso tudo guiou muito uma base que ela vai ter referenciais importantes, mas que ele não impõe determinadas questões a serem trabalhadas. E é esse o trabalho que a gente vai fazer para que a gente possa ter o que a gente chama de equidade, um resultado final que dê garantia de acesso ao mundo do trabalho e de acesso também ao ensino superior a todos os estudantes brasileiros. O texto segue agora para homologação pelo MEC. A BNCC servirá de orientação à elaboração dos currículos das redes municipais, estaduais e federal de ensino, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Os estados terão um ano para fazer o cronograma de implementação e mais um ano para efetivar as mudanças. Então o governo se preparou para apoiar as redes nesse processo e nós vamos seguir acompanhando enquanto estivermos aqui. E o novo programa vai focar nos últimos anos do ensino fundamental para melhorar o desempenho de estudantes e tornar a escola mais atrativa. Promover a melhoria da aprendizagem e combater a repetência e o abandono nos anos finais do ensino fundamental são o objetivo do programa Escola do Adolescente, lançado pelo Ministério da Educação. A política de educação inédita vai propor melhorias no ensino e aprendizagem em turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Nós temos formas de trabalhar com a alfabetização, que são muito específicas da alfabetização. Temos formas para o ensino médio pela etapa de vida que tem os jovens. Mas também temos essas especificidades que precisam ser impulsionadas e essa é a ideia aqui agora do Escola do Adolescente, é colocar esse olhar específico que eu acho que sim, o Brasil, não é só o MEC, o Brasil precisa colocar um olhar mais específico também sobre o sexto ao nono ano. O programa envolve a construção de metodologias de ensino mais atrativas e um ensino de melhor qualidade. Serão oferecidos a professores e gestores escolares formação e apoio técnico via plataforma digital. Estão previstos também instrumentos e estratégias de escuta do adolescente para saber mais de suas características e interesses. Fazer uma escola mais voltada para o adolescente, no qual ele se sinta acolhido, que ele possa aprender e que ele desenvolva ações de protagonismo. A escola ainda escuta pouco o jovem, o jovem ainda aprende, esse adolescente aprende pouco na escola, nós temos resultados que não são bons e a ideia é apoiar os gestores e os professores com ferramentas tecnológicas, suporte técnico, para que eles possam melhorar esses resultados junto com seus alunos. Servidores do Ministério da Educação se reuniram em um curso para aprender a monitorar a efetividade das políticas da pasta. Confira. Durante três dias, servidores e colaboradores de todas as secretarias do Ministério da Educação participam em Brasília de uma oficina sobre monitoramento de políticas públicas. O foco principal das atividades está na construção de habilidades para a elaboração de indicadores e no desenvolvimento de sistemas de monitoramento. O evento foi organizado pela Assessoria Estratégica de Evidências do MEC. A proposta da oficina é que ela seja muito mão na massa, tem bastante exercício, é bem dinâmico. Os alunos estão pensando em alguns programas estratégicos do MEC e fazendo desenho tanto do modelo lógico, que é um instrumento que sistematiza todo o desenho dos programas, quanto do sistema de monitoramento e construção de indicadores. A procura foi grande. 100 pessoas se inscreveram para 30 vagas disponíveis. Uma segunda oficina já está prevista para janeiro. Quem participou da primeira levará os conhecimentos para as suas áreas e será um multiplicador. É um passo importante para o Ministério da Educação profissionalizar cada vez mais a gestão de seus programas de acordo com as ferramentas tecnológicas mais modernas existentes no mundo. Então isso é um passo importante para a gente acompanhar, monitorar e executar com bastante efetividade todos os nossos programas. O monitoramento faz parte da busca por eficiência, permite que um programa dê o melhor retorno no prazo mais curto com o melhor recurso investido e permite também replicar casos de sucesso. Samuel é consultor do INSPER e do Instituto Unibanco, parceiros da rede de evidências do MEC e conduziu parte da oficina. Você conhece, você consegue replicar e replicar adaptando, porque você consegue historicamente saber o que funcionou, o que não funcionou. E num país supercontinental como o nosso, o que funcionou melhor em um lugar e que não funciona no outro. E começar a fazer conexões disso com as características regionais, as particularidades que a gente tem. Essa assessoria do MEC é fundamental, é histórica, precisa ser copiada, precisa ser replicada para outros lugares. O Educação no Ar termina aqui. Continue com o Ministério da Educação pelo portal e redes sociais. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho